Olá galera, beleza? Com vocês aqui fala mais um vídeo de canal Kalex Nuf Games É... Tô trazendo mais um game pra vocês, né galera? Que é chamado Sparty Frontier 2, né galera? Que é a versão 1 também, mas galera, mas os 2 curti muito, mano Esse jogo aqui, tem algumas pessoas que me conhecem, não é mesmo? Mano, esse jogo aqui é muito bom, velho É um jogo de espaço aí, né galera? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês, ó Eu tava nesse... que mesmo? Deixa eu ver aqui, galera, rapidinho, tá carregando Ai, ai Eu tava nessa parte aqui, que é no preto da terra, né? Agora eu tô aqui, ó Esse é pra ir trocar o nome, sei lá, galera E aqui é a galáxia, sei lá Alguma cor, tipo assim Né? Então vamos lá, né galera? Vamos jogar uma partidinha aqui, galera O jogo é bem simples, né galera? É só ficar clicando aqui, ó, essa partinha Que vai sair bom ou ruim, galera Nossa, galera Mano, explodiu aqui porque tá travando, velho Ai, sou lá esse meio, fica travando É... Deixa eu ver aqui É... Vou voar mais É porque tá travando aqui, galera Eu não gosto de lag, velho O lag é muito suportável Ai, ai Tem que saber, tem que sair bom, galera Pra você sair insano, ele vai voar muito longe Cada se sair bom aí, né? Aí vai poder voar mais, galera Vai soltar o negócio, né? É o jogo é viciante pra caramba, velho Jogo muito viciante aí, galera Vamos ver aqui Insano, nossa Porque tá travando, não gosto, né? Insano de novo Vamos ver Vamos bater um recorde aqui Perfect, né? Perfect Insano Nossa, insano vai muito longe, velho Nossa, explodiu, velho Ah, que bosta, velho O jogo é muito viciante Já bate... Pera aí, galera Rápido aqui É, foi anúncio ali Chato, né? Anúncio, né? Mas tu leva o dois aqui Aqui, meu recorde aqui, ó Deixa eu ver É... Um milhão Sei lá Acho que é... Um milhão 4.496 É Esse é o meu recorde, né, galera? Qual que é o recorde? Você bate aí mais que eu, velho Já bati esse recorde aqui Mano, esse game aqui é muito bom, velho Jogo é muito viciante também Né, galera? Informação está lá na descrição, né? Deixa o download também Tudo aí Vamos ver aqui, galera Vamos ver que a gente vai sair bem Puxa, mano Eu vi no negócio do início, velho Que bosta, velho Ah, agora já era É qualquer astronauta, velho Nossa Xuxi Que bosta, velho E aqui, ó Eu tenho que mandar um cara de pessoa no espaço, galera Poder subir de nível, né? Cada pessoa que você vai jogando vai subir de nível ali Então vamos lá, galera Nossa, entrou logo, velho Vamos lá É porque o lag é chato demais Por isso que me atrapalha um pouco, né, galera? O lag é muito chato demais Por isso que eu estou perdendo assim, galera Ah, que lag é insuportável demais, né? Ai, ai Né, se eu olhar assim mesmo Aí, ó Tá vendo? Ficadão no lag da desdrama Aí, até perdi o negócio Oxi Lag chato pra caramba Por isso que eu perdo Tá vendo? Essa merda É, velho É, na verdade não é o jogo, galera Na verdade é o lag, né, galera? Ficar dando aí Esse celular aqui é insuportável Né? Esse celular aqui também não adianta nada, velho Eu já comprei esse celular aqui Parece que Parece que é nem o original, velho É, velho Na verdade Tô comendo o caso de jogo, né? Na verdade Do celular, velho É, a única coisa que eu tenho pra gravar vídeo aí É só ele, velho Se não vai ser ninguém aqui Atendo no canal, velho Ópa aí, velho Mano Que chato, velho Esse celular, velho Mano Esse celular aqui é muito chato, velho É, é só pegar assim, galera Quando eu gravo o vídeo Ele só fica assim Pensando aqui, galera Vamos lá Vou tentar bater o recorde Perfect Perfect Vamos lá Vamos bater o recorde Insane Porque é bom que vai mais longe Ó, eu batei o recorde Tomar muito Eu vou bater mais meu recorde Ai, foi grade Que bosta Vamos lá Ah, velho Que bosta O recorde O meu recorde aí foi Mi É, que mesmo Mi alguma coisa, né, galera? É, galera O jogo é O jogo é bom aí, velho Pô, velho Que chato É, velho Isso é bem chato, velho Tô sem internet aqui ainda, ó Ele ainda não se fica nessa poxa, velho Né, galera? O jogo é É muito fácil de jogar, né, galera? O jogo é Bem viciante aí Pra celular fraco, né? O meu celular tá até esquentando aqui, né, galera? Porque Esse jogo aqui não é muito pesado Meu celular mesmo Que o celular aqui é uma bosta, né, galera? O jogo é muito viciante aí Pra você jogar aí, né, velho? Mano Esse jogo aqui Eu recomendo baixar aí, né, galera? Né, galera? Se vocês gostaram aí, galera Deixa o like, né, galera? Inscreva É muito importante E ativa as notificações Que se... Se... É, desculpa aqui, galera É, porque já tô rotando É... Se tá assistindo meus vídeos aí Tudo mais, né, galera? Que tá gostando muito do meu canal, galera Não esqueça de se inscrever, né, galera? E daí ativar o sininho, né? E falou, galera Até o próximo vídeo E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí